Olá, cooperado! Meu nome é Marcos Antônio e sou integrante do Departamento Técnico da Cocatrel. O tema abordado hoje será análise de solo. A análise de solo é de vital importância para o bom planejamento da nossa safra. Por meio dela, a gente conseguirá mensurar todos os nutrientes presentes no nosso solo e detectar possíveis excessos ou deficiências. A época de coleta das análises corresponde a 60 dias após a última adubação. Por que esses 60 dias? Justamente para a gente não superestimar qualquer nutriente no solo. Os talhões na propriedade a gente dividirá em áreas o mais homogêneas possíveis e com áreas inferiores a 10 hectares. O local de coleta das amostras será justamente na projeção da saia do cafeiro, que corresponde ao local onde realiza todos os tratos culturais, como fertilizantes, defensivos e onde também se encontram a maior parte das raízes absorventes do café, onde está realmente a boca do café. O número de amostras por talhão deve ser realizado no mínimo 20 amostras, mas esse valor pode ser até superior, pois quanto mais amostras, maior vai ser o recobrimento da nossa área. Os equipamentos utilizados para a coleta dessas amostras são vários e não importa qual equipamento utilizado, importa que seja realizado de forma adequada. Os mais utilizados são o trado holandês, a sonda e o próprio enxadão, quando não se tem nenhum equipamento. Mas independente de qualquer equipamento, o importante é que seja realizado de forma adequada. Chegará ao mesmo resultado. Então, o enxadão, o cooperado, você irá da seguinte forma. Ele retirará o excesso de matéria orgânica presente debaixo da saia do cafeiro e procederá realizando uma cova até que se atinja 20 centímetros de profundidade. Ele pode usar uma trena ou mesmo algum equipamento com a medição. Feita essa cova, atingida a profundidade, ele procederá retirando uma fatia do solo. Fatia que pega desde a superfície até o final da cova, conseguindo coletar essa fatia do 0 a 20 centímetros. Após coletar, ele encaminhará ao balde onde estão sendo coletadas essas amostras simples e prosseguirá para o próximo ponto de coleta. Da mesma forma, o trado holandês, a gente procederá rosqueando na terra até que se atinja a profundidade de 20 centímetros e se consiga encher todo o recipiente dele, que já é a própria marca. Depois de coletado, a gente procederá distribuindo ele no balde de coleta, onde o balde já deve estar devidamente limpo, sem nenhum resíduo de fertilizante ou corretivo que possa atrapalhar a nossa análise, o nosso resultado. Feito essa amostra simples, a gente procederá para o próximo ponto de coleta até que se colete no mínimo as 20 amostras. Depois disso, a gente homogeneizará essa terra coletada e colocará no recipiente para envio ao laboratório. Outro equipamento também muito utilizado é a sonda, onde a gente procederá da mesma forma, realizando a coleta da projeção da saia. E o primeiro passo é retirar esse excesso de matéria orgânica, de folha. Pegaremos a sonda e ela consiste em bater até que se atinja também a profundidade desejada dos 20 centímetros. Então irá-se com o auxílio de uma marreta, martelando, até que se atinja a profundidade. Logo após, a gente também irá despejar no balde, homogeneizar essa amostra e prosseguir para o próximo ponto até que se atinja as pelo menos 20 amostras também. Após a coleta das terras, independente do método, o primeiro passo será preencher a sacolinha para encaminhamento ao laboratório, onde o cooperado preencherá os dados do seu lote, o nome do proprietário, a propriedade, o município, a cultura desejada, que no caso era o café, e a identificação, ele colocará o nome do talhão. E após isso, ele consultará um membro do nosso departamento para consultar o que analisar, somente rotina ou algum micronutriente específico ou macro específico. Após preenchida a sacolinha, então a gente procederá com a nossa amostra composta coletada, homogeneizá-la bem ao final do processo de coleta, procederá enchendo a sacolinha até a marcação específica, até a marca do saquinho, procederá no amarri e na sacolinha, depois de preenchida, ao laboratório, aos cuidados do Denilson e sua equipe. Com os resultados em mãos, o cooperado encaminhará essa análise a um integrante do nosso departamento, que procederá com o plano de corretivos e fertilizantes de posse desses dados. Com todo esse processo realizado de forma adequada, o cooperado conseguirá com certeza atingir a tão sonhada alta produtividade e eficiência no seu ano agrícola, começando com o pé direito. Qualquer dúvida, nosso departamento está à disposição. Entre em contato que a Cocatrel te explica.